Comigo aqui, que tá meio quente, eu com essa roupa tô derretendo, mas vamos lá galera. Bom, pessoal, como eu sempre digo, é uma honra, eu tenho até uma frase que minha mãe fala, você fala muito ela, que é uma grande alegria, é uma frase que eu sempre digo porque representa muito o que eu tô sentindo agora, porque todos vocês dêem o resultado assim de anos de trabalho, dois anos que eu já pedia uma sala pra minha mãe, ela me cedeu aquela sala, depois ela me cedeu o escritório dela, pra realizar esse sonho meu mesmo de ter uma cordeoteca, poder mostrar mais a cultura, lutar pela cultura, quebrou muito minhas expectativas, eu achava que ia ser muito menor, mas foi uma coisa gigante realmente pra mim ter mestres como o João Gomes de Sá, Aldir Carvalho, o nosso presidente da Academia Brasileira de Literatura.